Fala rapazes, seja muito bem-vindo a nossa resenha O Mito do Empreendedor. Essa série de vídeos que nós vamos fazer incríveis sobre esse livro incrível que realmente mudou o meu jeito de ver o empreendedorismo e eu tenho certeza que vai mudar o seu também. Esse livro teve mais de 3 milhões de exemplares vendidos por todo o mundo e eu garanto pessoalmente que após ler esse livro eu percebi que ele vale muito mais que muitos MBAs que tem no mercado por aí. E nessa primeira resenha que nós vamos fazer, a número 0 de 19 que ainda virão nós vamos falar sobre a introdução do livro e vamos passando aí capítulo a capítulo falando sobre o livro. Eu vou detalhar tudo o que eu puder sobre o livro e é claro, respeitando os direitos autorais e sem dúvida nada substitui você ter o livro na mão para você poder ler. Então eu aconselho vocês que realmente tenham esse livro. Inclusive o link para a compra desse livro está na descrição. E no final desse vídeo eu ainda vou entregar um bônus para vocês. Eu vou passar para vocês duas técnicas que eu utilizo para não esquecer o que eu li num livro. Eu realmente não consigo esquecer os pontos mais importantes para mim de um livro porque eu utilizo uma dessas duas técnicas ou até mesmo as duas e eu vou passar para você no final desse vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Marlon e junto com o Claudio e com o Kodi nós fundamos o Mania de Empreendedor. É a forma que nós achamos de conseguir ajudar você empreendedor com conhecimento sobre empreendedorismo como você alavancar os seus negócios realmente da maneira certa. E agora mais recente nós criamos também a Comunidade Mania de Empreendedor. É um grupo onde você entra e você é mentorado por nós e mentorado também pelos outros empreendedores que ali estão. Quem está entrando agora no início nesse grupo tem direito a 12 mentorias de uma hora pelo menos com nós três, mas somente para os primeiros 20 que entrarem. Então dependendo de quando você está vendo esse vídeo pode ser que essas 20 vagas já estejam esgotadas. Mas no futuro pode ser também que nós abrimos de novo essa condição. Então procura aqui na descrição um link onde você possa se inscrever para ficar na lista de espera e não perder essa chance. E como vocês viram na descrição, é 0 de 19 resenhas que nós vamos fazer. E para você não perder essas outras 19 resenhas porque nós não sabemos quanto tempo elas ficaram disponíveis como eu falei, existe a Comunidade e alguns conteúdos dentro da Comunidade são exclusivos para membros. Se em algum momento nós acharmos que precisamos colocar dentro da Comunidade de forma exclusiva todas essas resenhas de todos esses capítulos do livro nós vamos colocar. E aí se você não tiver se inscrito no canal e não tiver ativado o sininho você não vai ter assistido essas resenhas quando elas forem postadas. Então eu vou te esperar aqui. Pode se inscrever aqui e ativar o sininho que eu aguardo. Beleza? Enquanto você faz isso eu vou falar também que além de perder essas outras 19 resenhas você deve ter visto aqui no canal que pelo menos duas vezes por semana nós fazemos uma aula nesse canal para ensinar empreendedores em como escalar, como aumentar e melhorar os seus negócios. Então o nosso livro O Vítido do Empreendedor de Michael Gabber eu creio que é assim que se pronuncia ele já começa a sua introdução fazendo uma pergunta e respondendo a pergunta que se você quer ou já tem um pequeno negócio esse livro é para você. Então da mesma forma eu faço essa pergunta para você e respondo também. Se você tem um pequeno negócio ou você quer abrir um pequeno negócio quer ser um empreendedor você está no lugar certo. Se não, cara, pode desligar esse vídeo porque esse vídeo não é para você. E continuando a introdução ele explica que o livro ele é baseado em mais de 24 anos de experiência da consultoria que o Michael junto com os sócios dele tinha que ele transformou nesse livro. A empresa de consultoria emite o Walter Wright. E essa consultoria ajudou a escalar milhares de pequenas empresas. Foi daí que ele tirou a experiência e é o que a gente vai fazer e mergulhar nesse mundo da experiência de como milhares de empresas tiveram sucesso utilizando os métodos desse livro. E a introdução ela é apresentada com algumas ideias pontuadas em quatro itens que eu vou apresentar item a item para você. E a primeira ideia apresentada é que o maior e mais importante mito dos empreendedores é que todas as empresas são criadas para dar lucro. Eu também fiquei boquiaberto com isso. Mas depois de ler o livro eu fui obrigado a concordar com o nosso amigo Michael porque realmente ele nos convence que as empresas não devem ser criadas para dar lucro. E depois que você desmistifica isso e entende esse mito você pega as ideias que você tira disso e aplica no seu negócio o livro diz que é quase impossível o seu negócio dar errado depois de aplicar essas ideias. A ideia número dois fala a respeito da revolução turquê. O que que é isso Marlon? Essa revolução basicamente que ele cita no livro é sobre a revolução que está acontecendo nas empresas em torno de tecnologia inovação e cultural. Realmente você nós aqui que já estamos no século XXI vemos isso acontecer nas empresas as empresas que não estão se adaptando realmente estão ficando para trás e nesse momento que nós estamos vivendo principalmente as empresas que se adaptaram há um tempo atrás conseguiram sobreviver a esse momento mas as empresas que não se adaptarem agora estão fadadas com certeza a quebra e ao fracasso. E a ideia três fala a respeito do ponto principal da revolução turquê que é basicamente o processo de desenvolvimento do negócio. Que o que é isso? É uma forma de você manter a empresa jovem porém muito efetiva e as empresas que não aplicam esse ponto principal estão fadadas ao fracasso com certeza. E a ideia número quatro é que esse processo de desenvolvimento de negócios ele pode ser aplicado de maneira sistemática. O que é de maneira sistemática? Basicamente o que ele quis dizer esse processo que é criado ele pode ser aplicado de maneira automática de maneira sequencial então qualquer um qualquer negócio pode ser aplicado desde um camelô que vende algo na rua até uma grande loja de roupa um grande shopping pode aplicar esse método. Ele fala também a respeito do livro que trata de resultados e não somente de como fazer. E agora conforme o prometido eu vou falar pra vocês como vocês conseguirem ler esse livro e não esquecer os ensinamentos principais que vocês acharem nesse livro. E o primeiro método que eu aprendi pra não esquecer o que eu leio em um livro é... Você já ouviu falar que quando a gente ensina algo pra alguém a gente aprende muito mais isso? Então basicamente você vai ler o livro pensando que os ensinamentos principais daquele livro você vai precisar ensinar pra alguém. Então você vai prestar muito mais atenção e talvez até durante a leitura você vai simular que você está ensinando aquilo pra alguém você vai pensar como que você vai explicar aquilo pra alguém e uma forma de você simular isso é talvez fazendo isso que eu tô fazendo gravando vídeo criando um roteiro pra esse vídeo gravando vídeo postando vídeo no YouTube de maneira não listada então ninguém vai poder ver o seu vídeo a não ser você mesmo essa é a melhor forma de você não esquecer o que você leu no livro e a segunda forma que eu mais utilizo é realmente escrevendo eu não tenho coragem de riscar um livro tão bonito como esse então eu pego caneta e papel e escrevo ali tudo que eu tô lendo naquele livro as partes mais importantes talvez até copio alguns parágrafos e outros eu faço o resumo ali do que eu tô entendendo pra gravar muito bem e aí no dia seguinte quando eu for ler aquele livro de novo eu leio o primeiro resumo do dia anterior e continuo lendo o livro demora mais pra você ler o livro dessas formas que eu te falei mas qual é o seu objetivo quem tá apostando corrida seu objetivo não é aprender o que aquele livro tá passando pra você ou é simplesmente terminar o livro pra que ele possa entrar na estatística dos livros que você leu naquele ano bom eu leio o livro pra aprender o que ele tá me ensinando e eu espero que você também bom vamos para o que eu falei hoje nessa resenha com você eu falei sobre como vai funcionar as próximas resenhas sobre os detalhes da introdução do vídeo foi tudo que eu apresentei pra você aqui falei sobre a revolução turquê sobre as quatro ideias principais do livro e isso foi o que nós falamos hoje nesse livro e na nossa próxima resenha vai ser mais incrível ainda porque nós vamos entrar no primeiro capítulo do livro o mito do empreendedor eu espero realmente que você assista porque lá nós vamos falar sobre a doença do empreendedorismo e a suposição fatal eu não quero que você perca a nossa próxima resenha do primeiro capítulo então não se esquece de se inscrever no nosso canal ativar o sininho e é claro deixar aquele like nesse vídeo aí porque a gente merece enquanto você vai agora deixar o like nesse vídeo eu vou explicar que não é só sobre as resenhas desse livro que você vai perder porque duas vezes por semana nós fazemos aula aqui eu, o Claudio Coge sobre como você melhorar o seu negócio como você começar a empreender do zero você pode ver aqui no canal já tem um montão de aula aqui tem muita gente aproveitando realmente e fora a galera que está lá dentro da comunidade que ainda tem as aulas e cursos personalizados exclusivos para eles eu espero realmente que você tenha gostado dessa resenha eu espero que você vai gostar muito ainda de toda a nossa série esse livro ele tem 19 capítulos então vai ser uma série bem completa sobre tudo que esse livro tem para te ensinar não esquece ativa o sininho deixa o like e se inscreve no canal e outra coisa eu quero saber o que você acha que você vai mais aprender com esse livro e o que você realmente precisa aprender deixa nos comentários aqui que talvez se não estiver no livro nós falamos aqui para você beleza?